Fala família, seja bem-vindo ao meu canal, tá ligado? Quem não esqueceria de beber também pra entender a pega Já deixa o like e já se inscreve nesse canal, tá ligado? Tem aquele clique tudo, comenta aí Você tem que já sou inscrito no meu canal Comenta aí, tá ligado? Que que vocês já estão achando desse canal, tá ligado? Que vocês estão vendo que eu não tô pra brincadeira Eu tô vindo mesmo pra comprar O meu jeito de ser, tá ligado? Então, aquele clique, mano Olha o conteúdo que vocês, tipo Tão querendo, tá ligado? Porque, tipo, é um vlog, tá ligado? É o melhor vlog da festa de 15 anos Não é a mesma festa, hoje eu vou em outra festa, tá ligado? Vocês podem ver que eu tô muito importante, tá ligado? Não tinha, tô nada É, tá bom Então, aquele clique, rapaziada Deixa o like quem gosta desse vídeo, tá ligado? Pra você que não é inscrito e não gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like também, tá ligado? Pra tá me ajudando aí Tô a rumo 900 inscritos Mas minha meta pra esse ano é 1000 inscritos, tá ligado? Gente, eu não vou ficar falando muito porque tá calor Eu tô atrasado, tá ligado? Deixa eu ver quais são São 6h40 A festa começa às 7h, tá ligado? Eu vou chegar atrasado por causa do quê? Cheguei pro trabalho agora morto, tá ligado? Nem tomei banho aqui É... O foco desse vídeo é fazer o vlog da festa, tá ligado? Então eu vou gravar a festa Vou tentar gravar tudo por si Rapaziada, deixa o like porque como Eu não vou ainda andar com o celular na rua Mas eu vou levar no celular pra festa Vou gravar pouca coisa aqui assim porque como É verdade Mas é aquele pique, rapaziada Pra você aí que gosta desse vídeo já deixa o like Já comenta aí, tá ligado? Aquele pique pra tá me motivando aí E como mano? Vou aqui agora tomar um banho aqui rapidinho Então já prendi o cabelo Tomar banho aqui rapidinho É aquele pique Então pronto, vou tomar banho aqui agora Tá ligado? Aquele pique Vou gravar aqui pra você ver que eu tomando banho Tomar banho, mano É só mostrar algo mais fácil Gente, se você tem um engraçadinho que fala Pelo pra festa e tua mamãe Pelo pra festa e tua mamãe é um canário, mano Voltei pro rapaz, aqui ó Já coloquei a roupa, tá ligado? Já coloquei os acessórios, já soltei o cabelo Já coloquei a roupa, ó Vou mostrar aqui no espelho que é melhor pra vocês, tá ligado? Cara, o tênis, o tênis é o mesmo, a calça é o mesmo, tá ligado? Vocês vão falar Pô, Amelie, vai comprar alguma coisa Mas tipo, se você está incomodado, você que compra pra mim Não, nada a ver, irmão Aquele pico, ó, aberto Olha essa brisa aqui do Lira, é muito linda Vou parar aqui de gravar agora aqui em casa Gente, eu vou tentar gravar o bastante, tá ligado? O bastante E é aquele pico, rapaziada Espero que você goste do vlog Sabudo e a luvima é maior Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau